Vamos pra cima, vamos pra baixo Fala sério, taca logo essa bola Tá legal Olha ela decolando Venham comigo, anda gente Irados, Máximo Vamos Fica a bola Pela boca Rápido Rápido, Teodoro Eu estou indo mais rápido que posso Seu cálculo do tempo foram exatos Caramba 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 Por quê? Com licença, essa bola é do meu irmão Essa bola? Não, essa é minha bola Eu acabei de fazer uma tacada maravilhosa Seguinte, não vamos brigar e a bola Não será de ninguém Ai, eu estou te avisando Se mexer com um de nós, você está mexendo com todos nós É Ai, eu estou morrendo de medo Ai Espera O que vai fazer? Vamos continuar essa conversa quando eu voltar Aí cara, é a sua vez Ah, é Tanto faz, nem precisamos daquela bola Ele tem razão, você não está com nada É Ah, Dave, ainda bem que você chegou Oi Dave Oi pessoal Esta é a Samantha Estes são os meus meninos Oi Aquele é o Teodoro Ele pode ser o menor, mas tem um coração enorme E aí? Ah, ouvimos muito falar de você Ah Ah Já vi que você é encrenca Se por encrenca você quer dizer irresistível? Então, concordo plenamente O Alvin, é claro E esse é o Simon Então, você é médica? Eu sou O Dave comentou com vocês Não, é que você está usando um estetoscópio É Que distração Será que eu posso experimentar ele? Sim Claro, fique à vontade Obrigado Pulsação Suave Estável Quatrocentos Batimentos por minuto Então, está batendo É claro que está batendo Que legal finalmente conhecer vocês Ah, e esse é o meu filho, o Miles Filho? Essa não Vocês têm muito em comum O Miles também é músico Eu soube que é muito bom Obrigado, Sr. Civil É, Simon Achamos que aqui seria o lugar perfeito para se conhecerem melhor É, então comportem-se, tá legal? E você desce logo daí Ah, eu pego ele Então, voltando à nossa conversa Sem ressentimento E aí, estão se divertindo? Estamos Eu estou comprando algodão doce Legal Isso não é o que eu chamo de diversão Sim Delícia Tchau